O deputado eleito Saulo Viana, preso temporariamente desde a última sexta-feira pelos crimes de corrupção e a associação criminosa, está ameaçado de perder o mandato. Quem tem as informações é o repórter Juliano Couto. O deputado eleito Saulo Viana do PPS pode perder o mandato. Quem assumiria no lugar dele seria o atual secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o coronel da PM, Amadeus Soares. O coronel Amadeus Soares, nas últimas eleições, recebeu mais de 10 mil votos no dia 7 de outubro deste ano. Amadeus Soares poderia, inclusive, pedir à Justiça Eleitoral uma tutela de urgência para que Saulo Viana não seja diplomado na próxima segunda-feira, dia 17. Mas, caso ele seja diplomado, Saulo Viana ainda pode enfrentar no Tribunal Regional Eleitoral uma ação de impugnação de mandato eletivo, também por abuso de poder econômico e fraude na eleição. A assessoria de imprensa do coronel Amadeus Soares disse que ele não pretende entrar com nenhuma ação aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Volto no estúdio com você. Obrigada, Juliana. E olha só, um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostra alunos do Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, jogando carteiras pela janela da escola. Em meio à ação, eles ainda dão risada da situação. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que as providências já estão sendo tomadas. Os alunos foram identificados e os pais chamados pela direção da escola. A SIDUC ainda reitera que vai adotar as medidas disciplinares cabíveis. E as matrículas para novos alunos da rede pública de ensino começam no dia 14 de janeiro. Quem já é aluno tem a rematrícula feita automaticamente. 180 mil novas vagas estão disponíveis nas escolas da rede pública estadual e municipal. O número de vagas é relativamente igual. Todo ano nós repetimos porque há uma entrada e uma saída. Nós estaremos nas escolas do Estado oferecendo quase 209 mil vagas distribuídas nos diversos segmentos de atendimento. De primeiro ao quinto, de sexto ao nono, de educação de jovens e adultos e para ensino médio. A matrícula para os novos alunos vai estar disponível a partir do dia 14 de janeiro. E não vai ser necessário filas na porta das escolas, já que o atendimento é descentralizado. Esse ano a gente volta a ressaltar para a população que não precisa, aliás, não deve ir. Porque você está pleiteando uma vaga para uma determinada escola, se você for ficar numa fila, você corre o risco de perder essa vaga. Porque o sistema é interligado, a pessoa vai estar no lugar sem fila e vai acessar o sistema mais fácil. A rematrícula é automática? Já os novos alunos devem fazer a matrícula por meio do site matriculas.am.gov.br. Vocês vão identificar que hoje a nova tecnologia é totalmente diferente, muito mais moderna, muito mais simples do uso. E o que muda é o processo. Vai ser permitido agora que os responsáveis façam o seu cadastro e possam adicionar aos alunos que vão fazer as reservas no período indicado pelas duas secretarias. As aulas começam no dia 6 de fevereiro de 2019, nas escolas da Rede Estadual e Municipal de Ensino. O Ministério Público Federal no Amazonas apresentou hoje um balanço dos dois anos de atuação da Operação Maus Caminhos. Os dados apontam que mais de 82 milhões de reais foram desviados da saúde do Estado. O valor apurado nas ações penais referente aos danos causados aos cofres públicos já ultrapassa os 82 milhões de reais. O Procurador da República, Alexandre Jabor, responsável pela atuação do MPF no caso, apresentou na manhã desta terça-feira dados atualizados da Operação Maus Caminhos. 49 ações penais foram apresentadas à Justiça e 50 mandados de prisão foram cumpridos. Os ex-secretários Wilson Alecrim, Pedro Elias, Raul Zaidan, Evandro Melo e o próprio ex-governador José Melo são denunciados pela Maus Caminhos. Nós estamos trabalhando para que esses valores retornem aos cofres públicos. O retorno efetivo só ocorrerá a partir do fim dos processos, com o trânsito injulgado, o que ainda vai levar certo tempo. Mas algumas medidas para conservar o valor desses bens estão sendo tomadas como leilão que ocorrerá agora nos próximos dias de vários carros que foram apreendidos na operação. Além de parcerias com instituições locais, o Ministério Público Federal conta também com a ajuda da população. Durante a operação Maus Caminhos, várias denúncias foram colhidas, analisadas e investigadas. Na medida em que o serviço público é prestado eventualmente de uma forma ruim ou de uma forma inefetiva, é que se abre a possibilidade da sociedade comparecer ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle para fazer uma reclamação, uma denúncia. Em muitas situações, grandes investigações de corrupção e de desvio de recurso público acabam nascendo justamente por conta da participação da sociedade. Em dois anos, sete empresas foram processadas por improbidade administrativa. O MPF ainda expediu 115 mandados de busca e apreensão e 31 prisões temporárias. E nós esperamos que na próxima audiência que ocorrerá agora, dia 12, tanto representantes do governo estadual atual quanto do vindouro estejam presentes e possam, de uma forma efetiva, dar um passo no fechamento dessa verdadeira porta da corrupção, que é o pagamento desordenado de fornecedores aqui no estado da Amazônia. No próximo bloco, a expectativa de vida do amazonense fica abaixo da média nacional, segundo dados do IBGE. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho